Coloca uma camada de arroz, daí coloca, depois dessa camada de arroz coloca o celular, coloca os algodão em volta, depois coloca mais arroz e depois algodão em cima. Ah, mais em cima, né? Da onde? Vem cá. Parece que tá fazendo lasanha. Fala pra galerinha deixar um like aí no teu vídeo no YouTube aí. É galerinha, aqui quem fala é o Elgin Fli. Estamos todos orando pra que ele se recupere. Tem mais um pagode de arroz, né? Tem. Tem bastante arroz, né? A gente vai dar um pagode depois com esse arroz, hein? Não precisa afundar muito. Que daí vai... Um... Um poeta. Tá ligado. Fechei ele. Desbloqueia, filha da puta. Agora cê vai ali e faz um molho maluco. Então se esqueça de... De curtir e compartilhar meu vídeo. Caralho! Tu esqueceu o sazão do meu arroz, viado. Hum, meu arroz. É, sazão massa. Lasanha. Não, peraí. Um grife. Porque o algodão ele vai segurar a água, então não coloca perto do celular. Hum, hum. Entendi. Olha. Entendi. Porque o algodão ele é pra segurar a água, tá ligado? Aí não coloca perto do celular. Hum, hum. A cor de arroz, eu volto. Pede pessoal se inscrever no canal. Pessoas se inscrevam no nosso canal. Tchau. É isso aí galerinha. Dentro de alguns instantes, a nossa lasanha de arroz vai estar pronta. Tempura especial de asas. Asas? Asas de frango. Tchau. Tchau.